Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com grande alegria, nós estávamos juntos hoje no dia 9 de agosto, dia do martírio de Santa Teresa Benedita da Cruz, uma santa carmelita, virgem e mártir, mas ela é mais conhecida pelo nome que ela recebeu ao vir ao mundo, Edith, em alemão, Edith Stein, Stein em alemão, quer dizer, pedra, é o sobrenome dela. Quem foi Edith Stein? Eu gostaria de falar um pouco da conversão dela porque, já digo desde o início do nosso programa, porque a conversão de Edith Stein, ela foi uma conversão, vamos usar a palavra feia, intelectual. E pode parecer que isso seja uma coisa muito excepcional, fora do normal para os nossos tempos modernos, que as pessoas se convertem de outra maneira, com fortes emoções. No entanto, aqui no nosso site dos testemunhos que a gente tem recebido sempre, de pessoas que se tornam alunos, que vão tendo acesso ao nosso apostolado, eu tenho notado que, ultimamente, Deus tem preferido esse caminho para converter as pessoas. É uma constatação quase que estatística, pelo menos daquilo que a gente recebe de contato no site, ou seja, as pessoas não estão se convertendo porque passaram por uma forte emoção, alguma coisa assim, mas as pessoas vão lentamente se encontrando com a verdade. E como é que isso é possível? Como é que isso acontece? Como é que a graça age e age na inteligência das pessoas? É um pouco o que eu gostaria de tratar nesse nosso encontro hoje. Bom, em primeiro lugar, vamos lá, vamos olhar a pessoa, quem é Edith Stein, ela nasceu na data que hoje nós celebramos Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, dia 12 de outubro, mas de 1891. Nasceu, na época era Alemanha, hoje é Polônia, e de uma família judia. Ela era a caçula, a décima segunda filha de pais judeus, logo na infância os pais iam à na sinagoga, ela também ia, ficou órfã de pai, quatro irmãos morreram, portanto, uma pessoa que sofreu desde cedo, tinha ali o sofrimento da morte, as coisas, etc., mas acontece que era uma menina um pouco fora da curva, fora daquilo que é o normal das outras meninas. Por quê? Porque sempre foi uma pessoa de uma virtude, uma grande virtude e com um amor muito grande de buscar a verdade. E, exatamente por isso, ela, lá pelos 13 anos de idade, na sua adolescência, resolveu que ela não ia mais rezar. A família inteira, devota, judia, rezando, mas ela chegou e disse, não, não quero mais rezar, não quero mais saber de rezar. Ela continuou acompanhando a mãe à sinagoga por piedade filial, por respeito à mãe, mas ela não rezava mais, ela ia à sinagoga para olhar o movimento, as pessoas, etc., e não rezava mais. Por quê? Porque, por alguma razão, ela é muito, uma mente muito voltada para a investigação, para ver, ver as coisas, não via a razão daquilo. Para que rezar? E uma das coisas interessantes da Edith Stein, e aqui eu diria que ela foi salva por isso, embora ela depois vai fazer três universidades, vai ser doutora em filosofia, fraulein-doctor, para os alemães, a senhorita doutor, embora ela vai ser doutora em filosofia, tem uma coisa que salvou a Edith Stein, é que eu já começo a ensinar. Ela nunca deu bola para a escola. Isso é uma salvação. Por quê? Porque a escola e a universidade é uma desgraça que cria um vício mental. Qual é o seu vício mental quando você vai estudar alguma coisa na escola e na universidade? Chama-se exame. Por quê? Porque você quer fazer a prova, na escola. Por quê? Porque você quer o diploma. Então, o que acontece? As pessoas não buscam a verdade. As pessoas não buscam o que realmente é. As pessoas querem passar na prova. Acabou. Então, uma vez que passou na prova, acabou, não quer mais estudar. Você não vê esta atitude na Edith. Ela, já na adolescência, desprezou bastante a escola, não deu bola para a escola. Depois, quando foi à universidade, foi à universidade porque ela queria mesmo conhecer a verdade, foi atrás do mais renomado filósofo que havia na Alemanha na época, Edmund Husserl, o fenomenólogo, Edmund Husserl, e foi estudar com ele. Porque o que é que é? Aqui eu faço um parênteses para vocês entenderem essa fenomenologia de Husserl. O que é? A filosofia alemã já fazia dois séculos, praticamente. Ela foi se transformando em psicologia. Ou seja, desde Kant, com a história da análise do qual é o processo cognitivo, a critique der reine vernunft, a crítica da razão pura, etc. Como é que funciona? Então, vem o fenômeno, as categorias, etc. Como é que eu chego ao conhecimento? Aquilo foi se transformando não num estudo do ser, da coisa, mas foi se transformando no estudo da inteligência humana, como se não houvesse verdade lá fora. Ah, como é que psicologicamente funciona a máquina? Então, aquilo foi se degradando. Kant, Fichte, Schelling, Hegel, até que finalmente já ninguém queria mais saber como eram as coisas. Então, qual foi o grito da fenomenologia, o lema, o mote da fenomenologia? Vamos voltar para as coisas, para as coisas mesmas. Nós queremos voltar para as coisas mesmas. Veja, depois, na filosofia dele, ele não conseguiu isso, aqui, quero ser bem objetivo, eu não estou aqui canonizando a filosofia de Rousseau, o que eu estou dizendo aqui é que a atitude estava correta, a atitude de parar de olhar para o sujeito. Você veja, hoje em dia, hoje em dia, as pessoas vão procurar a verdade? Não procura a verdade. Um professor diz uma coisa, nós temos aquele cacoete marxista de ficar dizendo, mas por que ele está dizendo isso? E a gente se acha muito inteligente quando a gente faz isso. Alguém disse, sei lá, o padre Paulo está aqui falando de Edith Stein, aí você que é muito crítico, filhote da escola de Frankfurt, Tupiniquim, você olha para o padre Paulo e fica perguntando, o que ele está ganhando com isso? Qual é o interesse dele ao falar disso? Por que o padre Paulo está dando essa aula para fazer a cabeça das pessoas? O que ele está ganhando? Ou seja, isso daí tem interesses escondidos, etc. E a pessoa se acha muito inteligente fazendo isso o tempo todo. Ou seja, você faz somente psicologia crítica, ou seja, qual é o interesse que está na cabeça da pessoa? Mas você não pergunta, espera lá, mas isso que ele está dizendo corresponde a algo no mundo real? E foi esta atitude que salvou Edith Stein, essa capacidade de olhar para o mundo real. Você vê o que é que levou ela à conversão? Ela estourou a Primeira Guerra Mundial, ela largou tudo, todos os projetos que ela tinha, disse não, agora diante desse momento histórico, eu não tenho mais projeto pessoal. E foi ser enfermeira da Primeira Guerra Mundial e foi ser enfermeira da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial e ganhou a medalha porque se dedicou completamente ao outro. Mas essa busca, ela foi lá durante a guerra, ela teve essa experiência do sofrimento humano e viu como as pessoas sucumbiam, viu como as pessoas se autodestruíam interiormente no sofrimento humano, teve aquelas experiências, mas ela começou também a notar dentro dela compaixão, viver, etc. Mudaram aquelas coisas, até que depois da guerra, um amigo dela, filósofo, Adolf Reinhard, morreu lutando na guerra nos campos de Flandres e ela foi então visitar a viúva. Mas foi meio apavorada, a viúva tinha convidado ela para ir lá porque a viúva queria que ela se dedicasse a organizar os escritos, ela era filósofa, que ela se dedicasse a organizar os escritos do marido, que era filósofo também para publicar as coisas, etc., etc. Mas ela foi lá apavorada pensando, meu Deus, ela amava aqueles amigos, era um casal de amigos, não eram pessoas desconhecidas. Como que eu vou agora encontrar a viúva do meu querido amigo? E ela, então, quando chegou lá e encontrou essa mulher, que era católica, os dois tinham se convertidos ao catolicismo, ela olhou e viu aquela mulher consolando os outros pela morte do marido dela, com uma serenidade diante da cruz. Ela mesmo relata que ela via que no rosto daquela viúva tinha uma luminosidade, tinha alguma coisa diferente. Deixa eu ler para vocês o relato com as palavras da própria Edith. Ela diz o seguinte, Minha primeira experiência da força divina que da cruz emana e se comunica aos que a abraçam. Pude contemplar a Igreja nascida da paixão salvadora de Cristo. Foi o momento em que a minha incredulidade caiu. Empalideceu o hebraísmo, ou seja, a religião judaica que ela tinha conhecido na infância, empalideceu. E Cristo se elevou radiante diante de mim, Cristo no mistério da sua cruz. Ou seja, uma mulher que tinha acabado de viver os terrores da guerra, ela viu. Mas, até aqui eu estou relatando a coisa, mas vamos lá, como fenomenólogos e como fenomenóloga que era a Edith Stein, abordar isso aqui. Mas por que ela viu? Tantos outros viram e não se converteram. Quantos de vocês talvez já tenham feito a experiência de visitar uma pessoa cristã que diante da cruz, da morte de um ente querido, estava lá consolada, estava lá cheia de força e, no entanto, você achou aquilo estranho, mas não percebeu nada. Você não se converteu. Você não ficou chocado. Mas por que isso? Por que não há uma verdadeira busca da verdade nas coisas que você observa? A Edith Stein, ela tinha esta sede da verdade. E ela mesma diz, depois que ela se converteu e se tornou católica, ela diz, a minha busca da verdade, embora eu fosse ateia, a minha busca da verdade já era, de alguma forma, uma oração, porque era um desejo. Quem deseja a verdade, sinceramente, deseja Deus. Vejam, com este encontro com a viúva, Edith Stein, não deu o passo da fé ainda, mas ela já fez uma experiência de ver alguma coisa. E aqui é importante que vocês saibam, vocês enxerguem, vocês compreendam que nós fomos feitos para a verdade. Nós fomos feitos para a verdade e existe dentro de nós uma sede da verdade. Porém, por que as pessoas não buscam a verdade? Porque elas não têm virtude. A Edith Stein, ela podia ser ateia, mas ela era uma mulher que tinha valores humanos, ela tinha uma fibra humana, ela tinha uma coisa, ela não era um bichinho. É esse o problema que as pessoas têm. Esses dias, conversando com o Matheus Lima, do Instituto Borborema, ele falando assim que o pessoal quer logo se posicionar, eu sou de direita, eu sou de esquerda, ele dizia assim cara, você não é nem gente ainda, você não é humano, no sentido que tem que ter um valor humano ali por trás. Você tem que entender que a pessoa tem que sair do mundo, do animalzinho que se posiciona a partir dos seus sentimentos. O seu cachorrinho em casa, ele se posiciona a partir dos sentimentos. Se aquilo é agradável, ele corre atrás, se aquilo é desagradável, ele foge. Aí o que acontece? Você está lá com os seus amigos, seus amigos lá que são todos com cabeça marxista, todos fumam maconha, etc e tal, isso e aquilo. Sabe quando é que você vai encontrar a verdade? Nunca. Sabe por quê? Porque você tem um medo horroroso de desagradar a galera, o pessoal, a turma. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando você encontra a verdade, a primeira experiência que você vai ter chama-se solidão. Por quê? Porque, claro, você está vendo uma coisa que ninguém está vendo. Você está vendo uma coisa que ninguém está vendo e isso vai fazer você diferente dos outros. Então, dói. Gente, a verdade nos liberta, a verdade salva, nós fomos feitos para a verdade, mas ninguém disse que a verdade ia ser gostosa, a verdade dói no mais das vezes, porque a verdade vai tirar você da sua zona de conforto. Então, isto é aqui que eu quero que vocês digam, entendo, antes, antes de ser católica, antes de ser cristã, ateia, Edith Stein era gente, ela era gente, essa mulher já estava numa estatura de um ser humano com suas virtudes humanas e isso jamais aconteceria com uma pessoa que não tivesse essas virtudes. Vamos continuar a historinha da conversão dela. Aí, depois, um dia ela foi numa catedral católica, entrou na catedral, mas por razões turísticas, coisas de arte, sei lá o quê, vê a paisagem e de repente ela viu e observou uma senhora entrar com sua cesta de compras naquela catedral vazia. A mulher se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento e fez uma oração. Aquilo chocou Edith e por que chocou? Por que, veja, por que a graça de Deus já foi operando lá no coração daquela ateia? Sabe por quê? Porque esta mulher foi para as coisas, ela, veja, se fosse uma pedra, a pedra da catedral também viu a mulher, entre aspas, as pedras da parede da catedral também viu aquela mulher entrar lá, ela não se converteu, não vira nada porque não é gente. Se você não observa, se você não está buscando a verdade, veja, ela como fenomenóloga, ela está vendo o fenômeno, nossa, que fenômeno é esse, o que é isto? Essa é a pergunta dos filósofos, Aristóteles, Toti, o que é isto? Ela viu a mulher se ajoelhando aí na catedral e disse, o que é isto? E levou a sério o fenômeno, tem alguma coisa aqui, o que é isto? E ela foi, ela ruminou aquilo e pensou, ali tem alguma coisa, porque, veja, qual é a atitude do fenomenólogo, que é a atitude do filósofo, o Rússio não inventou nada, ele simplesmente ressuscitou aquilo que os gregos já faziam e ainda ressuscitou pela metade, mas a atitude é a seguinte, veja, você entra diante da realidade com um ato de humildade. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que primeiro fazer aquilo que o Rússio chama de epoké, suspensão de juízo, ou seja, eu não sei, eu não sei o que é isso. A mulher entrou na catedral com a cesta de compra, se ajoelhou e rezou diante daquele edifício vazio e começou um diálogo com uma pessoa que estava ali. Ora, a ateia viu aquilo e ela podia simplesmente, de forma soberba, dizer, ah, católicos. Mas ela viu aquilo e disse, será que tem uma verdade nisso? É epoké, suspensão de juízo, ela não disse que tinha verdade, ela não disse que não tinha verdade, simplesmente a humildade chega a dizer, eu não entendo isso que está acontecendo ali, o que é isso que está acontecendo ali, o que é esse fenômeno dessa pessoa ajoelhada aqui num prédio vazio, falando com ninguém, aparentemente, ou seja, o fenômeno é aquele, aquilo é chocante, aquilo é loucura, aquilo é santidade, tem alguém ali mesmo ou não tem alguém ali? Ou seja, esse perguntar-se, as pessoas já são muito cheias de certezas e, por isso, nunca aprendem nada. Como é que você vai realmente se converter se você não está buscando a verdade, se você já presunçosamente, orgulhosamente, já diz, eu sou esperto, eu sei, eu sei porque aquela mulher está velhada lá, porque fizeram uma lavagem cerebral nela e esses padres católicos malucos foram lá e incutiram nela a convicção, eu tenho uma pessoa que eu conheço, um rapaz que eu conheço que é ateu, ele faz chacota com a tia dele, e aí, tia, continua falando com o seu amiguinho imaginário, um amiguinho imaginário, é Deus, ou seja, é uma psicose, você não tem contato com a realidade, assim, eu que sou ateu estou no mundo real, você é psicótica, você tem, cria alucinações, você é imaginário, cai no mundo imaginário, quer dizer, mas leve a sério o outro, e foi isso que converteu Edith Stein, esta atitude, grande. Mas por que é que ela foi capaz de ver isso? Vamos dar mais um passo na historinha. Um dia, ela estava na casa de um casal, o casal Conrad Marcius, que eram amigos e tinha uma fazenda de frutas, etc., era verão, ela estava lá visitando eles, e ela gostava muito dessa coisa de trabalho braçal também, colher frutas, isso e aquilo, trabalhando ali com eles, etc., mas chegou uma noite em que os dois tinham que se ausentar e ela ficou sozinha em casa. E ela, então, foi na prateleira de livros, a esmo, encontrou um volume, pegou um livro qualquer, sim, às cegas. Esse livro era o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, escrito por ela mesma. Ela começou a ler. Veja, é uma ateia lendo um livro, mas ela começou a dar o benefício da dúvida, suspensão de juízo. Se ela já entrasse naquele livro lá dizendo, é bobagem, nunca ia se converter. Mas ela entrou com a humildade de quem? Se deixou levar. E aquela obra literária, que é a vida de Santa Teresa, ela abordou aqueles fenômenos, ela viu aquelas coisas que ela estava descrevendo ali e foi perguntando qual era a realidade por trás daquilo. Quando terminou a noite, ela começou a ler o livro de noite, de manhã o sol estava raiando, ela terminou de ler, passou a noite lendo o livro, não conseguiu parar de ler, passou a noite inteira, quando ela terminou a uma noite, ela pegou o livro e fechou e disse, aqui está a verdade, here is the Wahrheit, aqui está a verdade. Ela então se converteu, pediu o batismo, se tornou católica para ser carmelita, foi tudo numa paulada só, pum, ela já quis ser carmelita. Para fazer de uma longa história, história curta, porque o que me interessa aqui é o ato da conversão dela, ela se converteu, entrou, se converteu com 33 anos, anos, aí ficou ainda 11 anos fora do Carmelo, porque o deutor espiritual dela disse, ela queria entrar logo, o deutor espiritual disse, não, você é doutora, você tem um apostolado para fazer e ela ficou como conferencista, professora, etc., fazendo o apostolado intelectual dela, até que finalmente a coisa se tornou insuportável, por causa da perseguição nazista, ela não tinha mais lugar como judia nas universidades e então ela entrou no Carmelo de Colônia. Quando a perseguição aumentou mais na Alemanha, ela então saiu do Carmelo de Colônia e se transferiu para o Carmelo na Holanda, mas os bispos holandeses fizeram uma carta denunciando os erros de Hitler, Hitler ficou com raiva e invadiu a Polônia, quando invadiu a Holanda, foi lá e começou a deportar os católicos e mandar para campo de concentração, especialmente os de origem judaica. E aí estava a nossa irmã Teresa Benedita da Cruz, que foi deportada para Auschwitz e morreu na Câmara de Gás aos 51 anos de idade. Esse é um fast-forward, bem para contar o fim da história. Mas é interessante que ela escolheu o nome de Carmelita de Teresa, porque a conversão dela foi com a vida de Santa Teresa, mas Benedicta a Cruce, Teresa abençoada pela Cruz, porque a experiência fundamental dela na casa daquela viúva, da viúva Rainach foi o encontro, o primeiro encontro dela, ela ainda não tinha fé, ela ainda não tinha se decidido converter, mas foi o primeiro encontro com a luz da Cruz de Cristo. E é interessante assim, meio profético, que ela nasceu no dia do Yom Kippur, naquele ano, dia 12 de outubro de 1891, era o Yom Kippur judaico, ou seja, a festa da expiação, onde o sacrifício pela expiação dos pecados é feito, que é o grande Yom Kippur verdadeiro, é a Cruz de Cristo. E ela então fez a sua experiência com a Cruz de Cristo e depois recebe o nome de Teresa abençoada pela Cruz e morre no campo de concentração, se oferecendo como holocausto. Ela, quando morreu, ia morrer na Câmara de Gaza, disse, eu não sou nada, mas eu quero oferecer a minha vida ao coração de Jesus, para que venha a verdadeira paz, estamos na Segunda Guerra Mundial, para que venha a verdadeira paz, que a paz é Cristo, e para que seja destruído o reino do anticristo. Que Deus ouça a oração dela, porque nós estamos precisando desse sacrifício ainda hoje, o reino do anticristo está aí. Mas veja só, olhando para essa conversão de Santa Edith, Santa Teresa Benedita da Cruz, o que é que a gente pode levar para a nossa vida? O que é que eu quero, aqui é o centro do que eu gostaria de explicar para vocês. Muitas pessoas estão tendo, às vezes já deram até o passo da conversão, mas tem uma dificuldade enorme de se firmar na conversão e dificuldade ainda maior de trilhar o caminho da santidade. O que é que está faltando para as pessoas? Bom, a gente vê na internet, nos debates de internet, não é? Está faltando para as pessoas uma verdadeira vontade, uma verdadeira atitude de quem quer desenvolver a sua vida interior como um ser inteligente. Gente, parem com esta bobagem, esta estupidez de que a espiritualidade é para pessoas que vivem na Idade Média nas trevas. Isso aí é um preconceito que foi criado pelos iluministas, enciclopedistas, etc. e tal, para dizer que nós estamos nas trevas. Não, a verdadeira conversão católica, a verdadeira volta, virada para a verdade, se dá na pessoa que, com a sua inteligência, encontra a verdade. Por quê? Porque o ato de fé é um ato inteligente. As vacas não fazem ato de fé porque elas não têm inteligência. As pessoas acham que, ah, ele tem fé porque não é inteligente, não estudou, mas é exatamente o contrário. E o que quer dizer o ato de inteligência? Vamos aqui, vamos entender a coisa. Veja, o ato de inteligência é o ato em que você, indo buscar a realidade, como fez Edith Stein, você é capaz de, interiormente, de escorrer sobre as coisas a tal ponto que, buscando a verdade, a luz do próprio ser ilumina a sua inteligência. A luz natural da razão, por exemplo. Pode ser também o ato de fé, que é a luz sobrenatural da fé, mas a sua inteligência, ela foi feita para a luz do ser. Só que as pessoas não notam que 99% do que você faz o dia inteiro não tem nada a ver com a inteligência. Aliás, a maior parte das pessoas, eu estou falando com você, que é meu aluno, não pensa no outro, não, pensa em você. A maior parte das pessoas nunca fez ou se fez e se esqueceu o ato, aquele ato humano que a gente chama pensar. As pessoas acham que pensam, mas você não pensa. Você tem movimentos interiores, passionais, o dia inteiro, como os animais, também tem fantasia, etc. Claro que é muito mais rico, porque é um ser humano, mas exatamente por ser mais rico é aí que dá todo o problema do mundo. Porque o macaquinho fica muito feliz na árvore, balançando, comendo banana, acasalando com a macaca, e ele está feliz e contente. Mas se você, ao invés de comer banana, vai comer, sei lá, em restaurantes chiques, ao invés de ficar balançando na árvore, você tem o seu colchão ortopédico, ou o seu sofá requintado, bebendo água de coco, com os pés para cima, assistindo Netflix, e, ao invés de acasalar com a macaca, você, sei lá, tem o sexo que você quiser, do jeito que quiser, ao contrário dos animais, o resultado final disso tudo, para você, vai ser tristeza, tédio, depressão, uma vida, uma vida miserável. Por quê? Porque você não é macaco, você tem uma alma, mas como você fica o tempo inteiro no mundo só do cérebro, sem passar, sem fazer o ato de passagem desse mundo interior meramente animal para um mundo de busca da verdade, você não encontra a alegria da verdade, uma verdade que às vezes crucifica você porque tira você da sua zona de conforto, que mostra que você, por exemplo, nasceu para os outros, você nasceu para dar a vida, que a sua vida só vai ter sentido, você só tem razão de levantar da cama de manhã, não, meu irmão, se você tem para quem se doar. Se você não tem para quem se doar, para que você vai levantar da cama de manhã? Vai dar a vida para quem? Mas para enxergar essas coisas, você tem que sair da zona de conforto e enxergar. Nossa, como você é capaz de fazer isso? De refletir, de fazer esse ato humano de buscar o sentido das coisas, a razão das coisas, a razão das coisas, o ser das coisas. Bom, por que a maior parte das pessoas não é capaz de fazer isso? Porque a vida interior delas é muito pobre. Entendeu? Uma vida interior pobre, a pessoa não sabe nem articular palavras. Você pede para a pessoa falar, a pessoa dizer só é véi meu ó você pede para a pessoa dizer, mas o que você está sentindo? Ela não sabe nem elaborar o que ela está sentindo, ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Não sabe dizer que ela está triste ou não triste. Porque é uma pobreza. A primeira coisa que precisaria, ou seja, essa instituição criminosa chamada escola, a primeira coisa que deveria fazer com as pessoas é enriquecer o mundo interior das pessoas para que as pessoas pudessem pelo menos ser capacitadas para pensar para depois buscar a verdade. foi assim que se educou as pessoas durante séculos. Antes de da Edith Stein ser filósofa, qualquer pessoa que antes de ser filósofa é porque teve antes uma educação que enriqueceu o mundo interior. E o mundo interior que enriquece a gente é a literatura. Ah, lá vem essa história de literatura, não sei o que, tal, para que literatura, para que literatura. Gente, por quê? Porque o seu mundo interior é muito pobre. Você não tem nem palavra para descrever os acontecimentos interiores que tem dentro de você. Mas quando você vai lá e lê, Dostoiévski, Dostoiévski, tem personagens riquíssimos. Você vê lá, ele vai narrando, não é? Aquela coisa do narrador onisciente que sabe o que cada personagem está pensando naquele momento, qual é a reação. Então, o fulano disse isso e teve uma reação emocional que foi tal coisa e não sei o que, isso enriquece o seu mundo interior que você começa a ver no mundo da literatura que, olha, tem uma coisa ali que aquilo lá é coisa da cabeça da pessoa, aquilo lá é o mundo real. Nossa, tal personagem conseguiu ver uma coisa, tinha alguma coisa ali. A pessoa vai sendo formada. A gente vê, por exemplo, na internet o pessoal até tem uma boa vontade, querem ser tomistas, aí pega um manual de tomismo. Mas a pessoa não tem infraestrutura, ou seja, ela não tem, ela vai e aprende palavras, decora palavras e aquilo vira uma estereotipagem. O que é a estereotipagem? É o seguinte, palavras repetidas que vão se desgastando e vão ficando vazias. Eu fui educado antes de eu ser padre num profundo preconceito contra o tomismo, contra os manuais tomistas e contra Santo Tomás e Aquino. E aquele profundo preconceito no qual eu fui educado estava errado. não tinha razão, mas tinha razões. Quais são as razões pelas quais a manualística tomista antes do Vaticano II era idiota? Me desculpe a crueldade do que eu vou dizer agora. Eu estou sendo cruel. por que a manualística tomista pré-Vaticano II era idiota? A prova cabal. A prova cabal é o seguinte, todos os padres do mundo inteiro estavam no seminário estudando em manuais tomistas e nada foram capazes de fazer para evitar a crise na qual a igreja sucumbiu e entrou de cabeça. Então, é sinal de que eles não eram Tomás e Aquinos. é sinal de que eles não viram nada. Eles simplesmente, você foi lá e treinou. Você treinou os caras para repetir o conceito. Entendeu? Então, você vai e aprende a definição de vida eterna de Boécio. Sei lá, a definição de pessoa de Boécio. Repete, vai. Aprende aquelas palavras. Mas a pessoa nunca parou para pensar, mas o que ele está dizendo aqui? A que isto corresponde no mundo real? Uma das coisas que mais entusiasmou Edith Stein foi quando ela foi ler Santo Tomás e Aquino e viu Santo Tomás e Aquino agir como verdadeiro fenomenólogo. Isso para ela foi uma grande surpresa porque o que ela conhecia era a estereotipagem manualística. Quando Santo Tomás e Aquino, numa questão da Suma Teológica, a pessoa faz uma pergunta o que é tal coisa? e Santo Tomás vai e realmente pega aquela palavra e diz, olha, essa palavra aqui pode ser usada nessa acepção assim, 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 mas não tem somente isso, tem essa outra acepção assim, 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 assim e outro tipo de coisa assim. Então, na verdade, o que está por trás dessa palavra? aí ele vai investigando a coisa, ele realmente vai investigando o fenômeno da coisa e descreve e pum, mostra para você. E se você reflete sobre aquilo, você faz uma verdadeira experiência do ser. Aí o que acontece? O que é que fizeram? O que é que fez a manualística? Pegou esta maravilha de Santo Tomás e Aquino que você vê o cara pensando, você vê o cara, é um resumo, mas você vê o cara no ato de pensar. Se você presta atenção no texto de Santo Tomás, se você for lá e refletir mesmo, é fantástico como o homem pensa e faz a experiência do ser, daquilo que ele está tratando lá. Aí você pega aquilo com um aspirador de pó, suga a essência abstrata do que ele diz, transforma em um pequeno parágrafo no manual e põe para o cara decorar. E o cara fica lá, manuseando aquelas palavras. E aí o que acontece? Aquilo não corresponde a nada no mundo real. Aí quando acontece de vir, muda o bispo da diocese, pronto, todo mundo já mudou de opinião. Mudou a moda, mudou de papa, mudou de moda teológica, todo mundo já muda de opinião, por quê? Porque a pessoa não viu. Mas se você vir, o ser da coisa, a verdade, ninguém, olha, não tem conversa. Por exemplo, eu conheço pessoas que foram educadas na renovação carismática. Nada contra a renovação carismática, não estou falando mal da renovação carismática, estou falando aqui de um caso concreto, porque é o exemplo que me vem na cabeça agora. A pessoa foi educada na renovação carismática e aí ela foi e ouviu no meu site que, olha, comunga e comunga como quem tem fé. Você, de fato, tem fé. Vai lá, faz, esteja na comunhão, faz isso, faz aquilo. Como a gente ensina a rezar? Tem gente que ouve isso e pronto, acabou. Mas tem gente que se dá o trabalho de ver o que tem ali, de experimentar a coisa. Nossa, não é que comungando desse jeito está acontecendo uma mudança dentro de mim? Não é que é diferente? É, etc, e tal, isso, aquilo. E a pessoa vê. Aí, o que acontece? Os líderes lá do grupo, não, isso daí não é típico da renovação, isso daí você está indo por uma outra espiritualidade, renovação não é isso, renovação não é isso. E não tem Jesus Cristo, bem que essa é a expressão popular, está errada, volta. e não tem ninguém que consiga demover a pessoa. Sabe por quê? Porque ela viu. Entendeu? Ela viu a verdade que está ali. Ela viu a verdade da comunhão. Ela viu que comungar não é simplesmente entrar na fila, receber a comunhão e voltar para o banco. Comungar é outra coisa. Comungar é o encontro. Mas se você fica nessa coisa, por exemplo, essa coisa de, desculpa se eu estou gastando tempo aqui em coisas que parecem detalhes, mas não é detalhe. Eu fui educado na mais legítima expressão da reforma litúrgica, digamos assim, contrária a todo tipo de decadência do segundo milênio. Então, nós éramos meio arqueologistas litúrgicos. Então, o que é a Eucaristia? a Eucaristia é a ação de graças, Eucaristêmia. Então, a gente dava risada. Imagina, termina a Missa, aí a pessoa vai fazer a ação de graças. Ha, 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 ha. Se a Eucaristia é a ação de graças, agora você vai fazer a ação de graças pela ação de graças. Que bobagem fazer a ação de graças depois da comunhão. A Missa já é uma ação de graças. Olha, eu repetia isso, mas eu dou graças a Deus que naquela época eu não caí de quatro na grama, porque se eu caísse de quatro na grama eu não levantava mais, porque era uma coisa de um jumento. Eu era um idiota completo. Gente, o que é isso? Isso é de uma pessoa analfabeta. Para. Você parou para pensar que a palavra a ação de graças está sendo usada de duas maneiras diferentes para dizer dois fenômenos diferentes? Onde, na primeira, a ação de graças, que é o sacrifício da Missa, o sacrifício eucarístico, isto é usado como uma metonímia, como uma parte pequenina por um todo fantástico, que é o sacrifício de Cristo na cruz, e que na segunda acepção, quando você faz a ação de graças pela comunhão, essa palavra não está sendo usada também no mesmo sentido, porque, na realidade, aquilo lá é simplesmente uma palavra convencional para descrever o tempo que você que crê que Cristo está presente na aparência de pão, enquanto aquela aparência de pão está no seu estômago, Jesus está ali presente e você tem que ficar um tempo com ele, amando a ele, e é isso que recebe o nome de, classicamente, de ação de graças, mas é um encontro, porque ele está lá fisicamente, e é uma falta de respeito, é uma falta de fé você se levantar com Jesus no seu estômago, agora vejam a minha atitude idiota, eu era um idiota completo, gente, eu era um idiota com mestrado na Gregoriana, mas um idiota, como é que é possível que um sujeito que estudou na Europa, que estudou em Roma, eu falava, eu estudei nove línguas, naquela época eu já sabia português, espanhol, francês, alemão, inglês, italiano, grego, hebraico, latim, o que é que eu era? Um analfabeto, um jumento de quatro patas que sabia nove línguas, e é isso que as pessoas não se dão conta, e o que é que faz com que você saia dessa estupidez? É a atitude de Edith Stein, que era ateia, mas era gente e por isso virou católica. e a padre, então, como é que eu saio disso? Bom, a primeira coisa, bom, aqui, o primeiro passo, né, o primeiro passo, a gente começa no B-A-Bá, o primeiro passo que eu vejo nos meus alunos, alunos de seminária, etc. e tal, é que a coisa é um pouco mais grave do que a minha jumentice que eu tinha naquela época. A coisa é um pouquinho pior, tá? Se eu era um jumento de quatro patas, né, você, provavelmente está no nível da minhoca, né, ou seja, é um animal ainda inferior ao jumento, o jumento está muito elevado, porque o jumento pelo menos tem cérebro, a minhoca não tem cérebro. Estou xingando, sim, mas é para você se sentir incomodado e mudar de vida, você está entendendo? Por quê? A primeira coisa que as pessoas têm que fazer é que as pessoas têm uma dificuldade enorme, porque elas não receberam da escola o letramento, a capacidade de ler palavras e buscar nas palavras significados reais. e isso daí as pessoas precisam no beabá, precisam levar as pessoas para o beabá. Então, o que eu aconselho você, e isso vai ajudar muito você aqui nas coisas do site, mas também em outras coisas que você quiser aprofundar, né, é você procurar sanar essa deficiência. Então, eu aconselho aos meus alunos procurarem uma ajuda nesse sentido e um lugar excelente para vocês encontrarem ajuda nesse sentido é o Instituto Borborema. O pessoal, eles já estão há anos estudando como que tira as pessoas dessa incapacidade de ler um texto, de tirar o significado verdadeiro daquilo, porque senão, eu vou te dar a São Tomás de Aquino, você não vai saber fazer nada com aquilo, entende? Aí você vai ler Santa Tereza e não vai saber nada daquilo. Você vai ler São Francisco de Salles, o que eu colocar na sua mão vai virar porcaria, porque você é absolutamente incapaz de tirar um verdadeiro significado de um texto. Aí acontece essas burrices monumentais que a gente vê na internet de gente discutindo palavras vazias do tipo desse raciocínio idiota que eu coloquei aqui, a história, a missa é uma ação de graças, então você vai terminar a missa e fazer ação de graças pela ação de graças, que sentido tem isso? Quer dizer, isso é o tipo da discussão de gente iletrada, de gente que... Você entende a palavra ação de graça, Eucaristia? como que isso está sendo usado? Gente, eu estou dando testemunho meu, eu estou falando de mim, eu estou me chamando de burro. Graças a Deus brilhou alguma luz na minha cabeça e agora eu enxergo a burrice na qual eu estava. Mas, para isso, é necessário você ter um pouco de virtude. por quê? Porque, é claro, eu não estou aqui dizendo que eu sou um santo e o exemplo maior da virtude, etc, etc, nada disso, mas acontece o seguinte, não é nada fácil a pessoa passar cinco anos estudando em Roma, voltar com o diploma da gregoriana e depois de vários anos de sacerdócio, ensinando as multidões, o sujeito chegar e dizer eu sou um idiota, errei, quero mudar, vou buscar a verdade, está entendendo? Essa é a conversão e isso chama-se conversão intelectual, conversão intelectual, mas isso só é possível se você busca as coisas que estão lá, e isso só é possível, a ação da inteligência só funciona se tem linguagem, se não tem linguagem para descrever as coisas, se o seu mundo interior não se enriquece para você ver, não dá, então vai lá, aconselha todo mundo, vai lá, se matricula no Borborema, faz o curso para você tirar algum proveito desse negócio, porque a escola nos emburreceu, porque a escola nos emburreceu, gente, nós temos que entender isso, se na minha época, eu estou com 53 anos de idade, ou seja, eu fiz o segundo grau há uns 40 anos atrás, quase, se na minha época, há 40 anos atrás, já era um desastre e eu saí de lá iletrado e o que veio depois foi simplesmente consequência desse iletramento inicial, agora vocês imaginem hoje, o negócio está muito mais grave, nós estamos no voo da galinha, do puleiro para o terreiro, sempre para baixo, cada vez pior, então é necessário um pouco de treino, etc, etc, se você tem um professor aí na sua cidade, etc, que leva você pela mão e que ensina isso daí, eu não vou ensinar porque eu não tenho essa prática pedagógica, eu não vou fazer isso, então é por isso que eu estou dizendo para vocês procurarem ajuda e procurarem essa capacidade de ver as coisas, o borborema é uma boa indicação, então, se a gente que eu conheço é de confiança, vão fazer um bom trabalho e boa viagem para vocês, então, vamos lá, vamos buscar a verdade, a verdade que brilha, brilha, seja nas coisas, como dizia o Rousseau, vamos às coisas, a verdade que brilha na cruz, como diz Edith Stein, nós temos uma inteligência só que pode ser iluminada por duas luzes, a luz natural da razão que brilha nas coisas ou a luz sobrenatural da graça que brilha na fé, na cruz de Cristo, está bom? Então, buscando a verdade, estamos buscando Deus, porque não são, mesmo Deus que fez as coisas, é o Deus que se revela, e é por isso que São João Paulo II usa aquela metáfora que nós temos duas asas que nos conduzem a verdade, a fé e a razão. Eu poderia dizer, na realidade, nós temos duas luzes que iluminam a nossa inteligência para enxergar a verdade, a luz natural da razão e a luz sobrenatural da fé. São duas luzes com uma só inteligência. O que acontece é o seguinte, é que, na prática, e isso daqui o Ratzinger sempre chamava a atenção, é que, quando você desconecta essas duas luzes, a razão sem fé fica louca e a fé sem razão fica cega. Então, não funciona. Nós precisamos das duas coisas. Tá, jóia? Então, que Santa Teresa Benedita da Cruz nos ilumine e nos abençoe lá do céu para que nós sejamos também sempre. testemunhas da verdade. A palavra testemunha em grego é mártir, assim como ela foi derrame no seu sangue por amor ao seu esposo, o Cristo crucificado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.